O que Jesus fez nesse mundo? Jesus entrou na escola, na faculdade? Jesus se preocupou em casar? Jesus se preocupou em se formar? Fazer alguma coisa? Não, ele se preocupou apenas em salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Talvez você queira o Espírito Santo para resolver os seus problemas pessoais. Eu digo, você vai ficar buscando e não vai recebê-lo nunca. Até que você abra sua cabeça e diga, meu Deus, eu quero o teu Espírito para que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. É para isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo não vem para você, para que você tenha paz e fique sorrindo. Não, ele vem para fazer do seu corpo um instrumento da vontade dele. Quem é de Deus está preocupado em dar, em ajudar, em ajudar, em salvar? Quem é quem tem o Espírito Santo? Tem os seus olhos voltados para os aflitos. E se, por exemplo, você é uma obreira, ou obreiro que tem uma certa idade, que não tem mais a mesma mobilidade que tem os jovens, você também pode fazer, pelo menos uma vez na semana, você já tem a reforma, você pode ir a um hospital e falar de Jesus para uma pessoa. Você vai ver, você fala de Jesus para uma pessoa, você vai se encher de alegria, de gozo na alma. porque o Espírito Santo dá poder para que você tenha as palavras certas para as pessoas certas. Então, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela é uma pessoa ativa na obra e se ela não tem condições de fazer visita aos hospitais, se ela não tem condições de dar um folheto, de convidar alguém, ela tem condições de interceder, de orar a Deus pela igreja, pelo pastor, pelas pessoas, pelos obreiros, ela tem condições. Ninguém, ninguém em sã consciência que tem o Espírito Santo se torna inútil. Porque o Espírito Santo vem para usar o seu corpo, usar o seu ser, usar a sua mente, usar os seus lábios para falar a respeito de Jesus.